Da marca mil, só novidades É, papai, eu desejo forças e mais trabalho Porque hoje eu presenciava o teu trabalho, gostei muito E também queria aqui reforçar O que você faz é algo que as pessoas apreciam Amamos, todo mundo usa o teu trabalho Força aí, mano Dois e meia no claro Só vi pausar mais uma bem, não para de olhar Aí o engana-zame Tava teu filho, me põe numa igreja a rezar São tantos ritos que eu solto E a cultura devia me pagar Sou bem no sempre que eu troco Por isso o povo tá mal motivado Então fai no controle da minha vida Faltar corrente pro carro na pista Onde eu passei foram muitas feridas Só dois pra julgar o que eu fiz nessa chiqueia Perdoe o irmão que a terra seja leve Mas tá tudo na mesma, nós vamos seguir Eu sou humano e não paro de errar Dois no comando e minha mãe sempre a rezar Eu tive risco e fazia um inimigo Na primeira basta assumir onde a guia Perdoe o fino, like a Jordano e meus nai Reviscai Tua mania que me atica, oh shit Hum, não vou dar Com uma bem no meu quarto e a gordinha Tá ligada Pra atender que sa foda Para ouvir a rival chorar Tô a contar uma story no beat e teu dragão cadeira Estou fake sentado Eu sou mesmo diante e não deixei que o like no insta fosse me mudar Conheci uma garota que depois da transa Meu nome passou tatuagem Poxa e rola da minha mãe Veste legal, my coach, eu sou vidro, todo mundo perde minha na Triste no box do corpo, mas na boa não torna nada Nada, muito flor na cabeça, yeah yeah Sorry bitch, eu não sinto nada Eu sou fan da dripper, mas nada Sai vaca Vou dropar com essas vai do muni Eu também tô a cantar com uma nuvem no pé Ao contrário de muitos otários Não sou fake nigga, mas eu falo wei Meu perco sul também já dá wei Desde quando eu não sabia ler Eu com Yogi, o King e o Moncler Esses cota sempre foi a wei Vida da estrela, tipo um movie Eu não sou baller, sou um band style Todos os dias, flash no rote Dama do fake, tá me procurado Vai atrapalhada, queira minha dica, oh shit Já não gosto se borrar Pro matemático, vi com Pitágoras Por isso as rimas tão a derivar Dois e meia no clave Só vim pausar mais uma bem, não para de olhar Aí eu engano as armas Tava teu filho, me põe no meio de arranjar São tantos ritos que eu solto E a cultura deveria me pagar Seu bem não sempre que eu drogo Por isso o povo tá mal muito igual Vida da estrela, tipo uma defesa do sábado Tava da frente, queira Vida da estrela, tipo uma defesa do sábado Vida da estrela, tipo uma defesa do sábado Da marca mil, só não mudado Aí eu engano as armas Tava teu filho, me põe no meio de arranjar São tantos ritos que eu solto E a cultura deveria me pagar Seu bem não sempre que eu drogo Por isso o povo tá mal muito igual Tava teu filho, me põe no meio de arranjar Tava tua filho, me põe no meio de arranjar Tava tua filho, me põe no meio de arranjar